Amigos do Porta Jota, serve de quatro horas, bom dia, obedecendo os protocolos. Nós estamos sentados, segundo o protocolo, você sentado pode ficar sem a máscara, até porque ninguém vai comer com máscara. Estamos aqui na Polificadora Rosa Branca, mas o objetivo é o seguinte, as mães que têm filhos autistas matriculados na escola do município, estão reclamando da falta de cuidadores. Nós estamos aqui com duas mães, a Simone e a Beatriz, elas têm filhos autistas e não estão recebendo a assistência necessária, porque faltam cuidadores. Um detalhe, antes da matéria, elas procuraram o secretário e, por enquanto, não tiveram resposta, é uma resposta efetiva, claro, que é a colocação dos cuidadores. Simone, boa tarde, queria que você nos falasse sobre essa realidade de vocês. Boa tarde, Jota C. É porque as aulas do município já iniciaram, né? Antes do início dessas aulas, a gente teve uma reunião com o secretário, já preocupado com essa questão dos cuidadores, né? Eles nos falaram que já estavam com esses cuidadores, esses cuidadores já tinham sido convocados, iriam passar por um treinamento e na semana seguinte que se iniciavam as aulas, esses cuidadores já estavam em sala de aula para receber nossas crianças, né? Só que não foi isso que aconteceu. As aulas iniciaram na terça-feira, né? E aí, hoje já é quarta-feira e nada de a gente ter uma resposta desses cuidadores. As crianças, a gente não levou para a escola, porque não tem como eles ficarem lá na escola sem esses cuidadores, entendeu? E a gente queria uma solução para esse problema, porque é um direito da criança, entendeu? É um direito garantido a eles por lei. Qual a idade da sua criança? O meu filho tem 3 anos e 10 meses. 3 anos. Beatriz, a gente passou agora por uma pandemia, ainda está passando, né? Mas que as escolas estavam sem aulas, sem aula presencial. Nesse espaço de tempo, o seu filho não estudava até pela idade, mas você tem informação se tinha cuidadores, se funcionava, não, né? Não. A idade do seu filho é? Ele tem 2 anos e 9 meses. Você teve pessoalmente com a secretária? Sim, a gente foi para uma reunião. Eu, ela e mais 5 mães, eles disseram que na semana seguinte que ia começar as aulas, no mesmo dia que começassem as aulas, os cuidadores estariam no colégio. Resultado, eu falo com a diretora, disse que só tem 2 cuidadores, que no máximo tem entre 10 a mais autistas lá, e apenas 2 cuidadores com esse tanto de autistas. Você, além dessas 5 mães que a Beatriz falou, você tem uma ideia de quantas mães estão com esse mesmo problema de vocês? Não, assim, são muitas, né? A gente percebe, a gente faz parte de um grupo, a gente percebe que são várias mães que estão com esse mesmo problema. Só que, tipo assim, aquela coisa, né? A gente sabe que existe uma questão do conformismo, assim, ah, é porque é assim mesmo, vamos ter paciência. Só que, gente, teve 2 anos para eles organizarem isso, porque é que deixaram tudo para cima da hora, entendeu? Então, é muito frustrante. Eu comprei o material do meu filho, tudo bonitinho, do jeito que eles pediam. Participamos da reunião antes de iniciarem as aulas, deixamos materiais lá. E é assim, foi muito triste para mim ver as fotos das outras crianças lá sendo recepcionadas e nossos filhos em casa sem ter esse acolhimento, entendeu, da escola. É muito frustrante. É um sentimento, assim, horrível. É uma coisa que a gente sabe que é direito, entendeu? E eu não vou me conformar porque não é assim, não tem que ser assim, entendeu? Ele tem esse direito e eu, como mãe dele, vou lutar por esse direito dele. Porque é um direito dele garantir para ele o povo dele. Na reunião que vocês tiveram, eles chegaram a marcar alguma data, algum prazo? Não, não deram nenhum prazo, só falaram que os cuidadores estavam desistindo e que chamaram, que ia ter, né, uma nova convocação que ia passar pelo treinamento, mas até então não deram data nenhuma. A gente está sem saber se vai ser chamado agora esse mês, ou se no próximo mês, ou se no final do ano. E não tem como a gente ficar com as crianças dentro de casa, porque eles têm que ir para o colégio. É um direito deles, eles ficam em casa e eu já chorei tanto, porque meu filho fica lá em casa. E os outros... Calma, né, filhos? É assim mesmo. Calma, né? É aquela coisa, né? Porque, tipo assim, é uma questão, é uma exclusão, né? O que está acontecendo, né? É uma exclusão. Complicado, né? É, complicado, complicado demais, porque os nossos filhos, eles precisam dessa inclusão, até mesmo por uma questão de socialização. Então, eles, entrados, sem esse atendimento, terminam comprometendo o desenvolvimento deles, entendeu? Então, a escola teria um lugar excelente para a gente estar podendo fazer esse desenvolvimento dele, essa socialização dele, essa interação dele, até porque lá ele vai ter contato com as outras crianças, os professores, e eles teriam pleno desenvolvimento. Por conta disso também, eles ficam comprometidos em todas as situações. Olha, o fato de serem autistas já é uma missão a mais... Com certeza! ...para vocês que são mães, né? Com certeza! Aí, além dessa missão a mais, um empecilho a mais, é complicado. É complicado demais, porque, tipo assim, não é que a gente esteja querendo privilégio para eles, entendeu? Porque eles não têm que ter privilégio. Eles não têm que ter privilégio, eles têm que ser respeitados, entendeu? Isso aí é uma falta de respeito, assim, você se sente... Eu não sei definir, assim, qual é o sentimento, porque, JC, a gente já enfrenta tantas coisas com essas crianças, passam tanta coisa que só quem sabe é quem passa por o que a gente passa, entendeu? Então, para a gente que depende do município, é complicado. Assim, não só do município, porque a gente sabe que a questão da inclusão, ela é global, né? É uma coisa em termos de tudo, né? Inclusão em termos de tudo. Vocês não recebem apoio da família quando você parte para a escola, porque você acha que vai ser outra realidade. Você encontra novas barreiras, e é muito complicado, é frustrante demais. Pois, vamos mandar essa matéria para o pessoal do município e aguardar o resultado deles, e pedir a Deus que resuma, tá bem? Certo. E qualquer coisa, não é que para cobrar, certo? E eu vou cobrar também, estou dizendo. Eu não me conformo, eu não me conformo, não é assim. As coisas são do jeito que são, porque existe esse conformismo da nossa parte. Ah, não, mas é assim mesmo, gente, não é assim mesmo, é direito, a verba vem, entendeu? É um direito deles e tem que ser cumprido, tem que ser, e a gente que é mãe, tem que limitar pelos direitos deles, porque se a gente não for lutar, quem é que vai, entendeu? Vamos ficar só empurrando da barriga, não, é assim, depois, tal, tal. Eu não me conformo, não vou me conformar. A Nívia está dizendo aqui, força para essas mães. Muito obrigado, Nívia, por estar acompanhando a gente, por estar motivando. Olha, com fé em Deus, nós vamos transformar esse choro em sorriso e secar esse pranto aí, tá bom? Amém. Obrigada, queria agradecer a todo mundo que esse vídeo da gente toque o coração do Secretário de Educação e dos demais que possam fazer alguma coisa, porque não tem como a gente ficar com essas crianças sem estudar, enquanto os outros estão todos sendo incluídos na escola, o nosso escritório de fora, como se não fosse gente, isso não pode acontecer, pelo amor de Deus, é uma coisa revoltante. Tá certo, então, deixa eu só agradecer aqui aos meninos, o objeto de fazer um abraço um pouquinho vocês aí, fazer uma foto também. Agora, agradecer ao nosso... Eu falei no início quem estava aqui na Rosa Branca, né, então, agradecer aqui ao responsável pelo espaço pela acolhida. Meu amigo, muito obrigado. Como é que está aqui a empresa, tá? Eu que agradeço. Primeiramente, boa tarde, né, e queria agradecer ao Portal por escolher o nosso ambiente aqui para fazer essa prestação de serviço. Ainda mais quando se trata dos meninos favorecidos, né, que são as crianças com essas peculiaridades. Maravilha, então. Sucesso, meu amigo. Até mais. O Carlos está perguntando se vocês procuraram a AMA. Carlos Marcial. Mas faz parte da AMA, não, a AMA. Faz parte, né? Sim, faz parte da AMA. Pronto, Carlos, vocês procuraram, tá bom? Pronto, na área dos remédios, tá aí. Bom, respondido aí ao Carlos Marcial, vamos aguardar agora a resposta por parte do município. Lembrando que nós tentamos antes um contato com o secretário de comunicação para falar o problema, né? Vamos voltar a tentar esse contato e com certeza só sossegar quando tiver a solução. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Pauta ao J.C. 24 horas com vocês.